Bom dia meninas e meninos, começando mais um vlog, hoje é uma quinta-feira, estamos aqui ó, hoje é uma quinta-feira diferente, hoje a gente colocou uma mesinha de café da manhã, já vou mostrar pra vocês, é o dia que tá nós três em casa, eu quero sempre tá fazendo isso, porque cada um toma café no horário às vezes, mas a gente vai tentar cada vez mais tomar café mais juntos, que era uma coisa que a gente fazia, eu gostava bastante, hoje eu já aproveitei e fiz uma mesinha aqui pra gente, vou mostrar pra vocês, então bora! Bom gente, a mesinha ficou assim ó, coloquei já, a gente fez pãozinho, o Eduardo gosta de pão na sanduicheira, o Marcelo já fez, o Marcelo tá ali, aí coloquei uns iogurte natural, geleia zero, ricota, leite, café, granola, umas frutinhas, nescapa e o Eduardo, e aí ficou assim, uma mesinha simples, mas pra gente tá juntinho tomando café. Bom gente, então bora cuidar, daqui a pouco o Dudu já vai trabalhar, o Marcelo vai levar ele, e eu vou começar aqui já a organizar, mas antes eu vou mostrar essas capas de almofada lindas que eu comprei, e como eu comprei ontem, não tem como, não mostrei, acabei não mostrando no vídeo de comprinhas, que ainda vai lá. Mas, bora, são lindas gente, eu fiquei muito na dúvida, até fiz uma enquete lá no Instagram, quem não segue no Instagram, segue lá, que lá eu sempre tô dando, tô aparecendo lá praticamente todos os dias, e sempre faço uma enquete, mostro algumas coisinhas que eu compro, antes dos vídeos, mas também às vezes eu mostro só nos vídeos, então é isso, vou mostrar aqui pra vocês, então bora! Bom gente, comprei essas três capas rosa, que eu amei, escrito gratidão, aqui tem amor, e de coraçãozinho, que eu achei muito, muito fofa, e comprei aquelas ali, a minha amarela, que tá parecendo dourado, meio dourado, que é essa de coração, aí eu comprei mais duas, amarela pra combinar, e aqui, essa daqui ó, que tem coração, escrito love, e um flamingo. Eu fiquei muito na dúvida, eu gostei dessas, e quando eu vi aquelas, eu me apaixonei, o Marcelo também, ele não leva aquelas também, porque são lindas, então acho que hoje eu vou estar colocando aquelas no sofá, e essas aqui no quarto. Vamos ver gente, tô muito empolgada, então, bora lá, hoje é... Hoje é dia de faxina, então eu vou faxinar essa casa inteira, tô precisando faxinar, deixar tudo limpinho, e é isso, então, bora lá. Bom gente, aqui tá tudo em cima da cama já, já tirei tudo, ó. Agora, o Moro já tá aqui, ó, arrumando o tripé, pra gente poder gravar pra vocês, ele já tá com o aspirador aqui, ó, enquanto ele aspirar, vou esperar ele aspirar aquele lado, aí eu vou limpar a janela, hoje eu vou dar uma limpada na janela, porque aqui, ó, pode ver ali, ó, é uma pista, então, sempre vem muita poeira, e poeira preta lá de fora, então a gente tem que sempre tá dando uma limpadinha pra não juntar muito, pra ficar sempre limpinha. Então, bora lá! Bom gente, o marido já aspirou lá aquele lado, pra limpar o vidro, por enquanto eu vou usar esse veja multiuso com álcool, tá? Ah, e aquelas toalhinhas, é, descarta, reutilizável, papel toalha reutilizável, não lembra a marca, tá, gente? Mas eu sempre compro, e isso aqui na hora da limpeza facilita muito. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom gente, ó, pra esfregar o chão no quarto, eu misturei a Jax e o veja bicarbonato com laranja, sabe? Pra dar uma branca, deixar bem branquinho e tirar a gordura do chão. Aí a gente, o Marcelo, vai colocando um pouquinho no chão, bem pouquinho pra não espirrar nas partes de madeira, coloca mais baixo, amor, senão espirra mais nas coisas. E aí, depois é só vir esfregando. Aí a gente faz isso no chão do quarto todo, o chão do nosso quarto, gente, é bem, aliás, da casa toda, né? Mas a casa não é nossa, vontade a gente tem de melhorar, mas casa alugada não dá pra gente fazer muita coisa. É, porque acaba ficando caro, né? Aham. Mas se a gente tivesse condições, a gente colocava aquele piso vinílico, né? Vitando madeira. É, porque a gente gosta de morar aqui, nem tem, a não ser saindo daqui pra nossa casa própria, a gente não tem pretensão de sair daqui tão cedo. Vitando, 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 Vitando. Vitando, 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 Vitando. Bom, gente, paramos aqui um pouquinho, vamos fazer nosso almoço, já estamos fazendo o nosso almoço aqui improvisando, o Marcel já levou, já voltou, então vou mostrar aqui pra vocês o que tá saindo de almoço. Bom, gente, aqui, ó, tá saindo uma mandioquinha assada na airfryer, aí aqui um ovinho na manteiga, A gente tinha um pouquinho de carne moída E aí a gente colocamos grão de bico Um pouquinho de couve E um pouquinho de uva passa Que a gente gosta de comida assim com uva passa Vamos comer com arrozinho Ela tem uma saladinha ali de alface com tomate Já já eu mostro pra vocês a comida no prato Agora só um arrozinho e tá pronto o nosso almoço Improvisamos aqui rapidinho Prontinho gente, almoçinho de hoje Arroz, duas mandioquinhas assadana airfryer Ovo Aquela aí grãozinho de bico com carne moída que eu mostrei Saladinha e suco de uva 100% natural Almoço, delícia Tô aqui com fominha Comer e voltar pra luta Almoço, delícia Almoço, delícia Almoço, delícia Almoço, delícia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto